Primeiro FG Ultimate Fight Giratinga 2020 Primeiro FG Ultimate Fight Giratinga 2020 Time to end this suffering I need a minute to myself You will never forget to me What can be done I do myself You will never forget to me What can be done I do myself Watch your rise, watch your fall Watch your lose and control Watch your rise, watch your fall Watch your rise, watch your fall Watch your lose and control Watch your rise, watch your fall Now I am about to pray Face the pain No escape, can you stop to me Face the pain Face the pain Rip it into peace Face the pain No escape, can you stop to me Face the pain Rip it into peace Boa noite Daniel, boa noite a todos É muito bom estar aqui Representando o nosso prefeitão Humberto Valor Em primeiro lugar Eu queria agradecer a Deus Por meus permitidos Nós estávamos aqui E pedir a Ele que abençoe a todos Por esse evento Eu queria agradecer a todos Pela organização Se dá algum bem feito Na pessoa do Diego Viu? E um todo muito obrigado Deus abençoe a todos A esperança É isso que eu quero dizer A palmas A Alcina que teve um comentário E levanta bem A nossa palma Toru Santos Que ralou Por hoje Essa regra Que vai construir tudo isto Que vocês estão vendo Toda estrutura do palma Com o nosso amigo Toru Que acontece a nossa E agora vamos chamar O nosso amigo Organizador do Prefeito Boa noite, Diego. Boa noite, Daniel. Boa noite. 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 Aplausos 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 E agora, atenção! A emoção...